Olá pessoal, aqui do microfone, olha só, estou com ele aqui novamente, Osíris Nadal, linda das lendas, cobertura em mais um jogo da seleção brasileira, deportista, tudo bem Osíris? E agora vai do de novo, literalmente, o Paraná, a praça, os craques, com o microfone. Resultado de hoje, Osíris? Acho que o 3 a 1, o Brasil, é uma oportunidade de ar, mas estou meio preocupado, já está começando o mesmo vídeo, deixando o banco entre o negócio e causa-se uma preocupação, porque o privado tem que pensar no seguinte, ele tem que arrancar daqui com o resultado objetivo, porque se ele perder aqui hoje, a galera vai em cima dele, vai sair, tudo bem difícil. Está certo, manda um abraço lá para os craques do microfone. Meus amigos, eu acompanho essa linda professora, esse talentoso aqui, parabéns a todos, felicidade, um abraço, um abraço, um abraço.